Lu já não aguenta mais ter que conviver com as mentiras de João Carlos Lu, eu quero que você entenda Eu amo você, eu amo a Pathy Só o fato de você, você tem vergonha de me apresentar como filha Já me faz querer ter distância de você, Joca Sai daqui, sai daqui agora Hoje, você tava aos berros com o pai da Pathy E não sabia nem que você tinha intimidade com esse cara Ele é meu pai também Cara e coragem E não sabia nem que você tinha intimidade com esse cara